Eu tô a bambu, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para a caminha, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro levou uma dureira Ouviu a vintém, tô a bambu, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para a caminha, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro levou uma dureira Ouviu a vintém, tô a bambu, tô a bambu, tô na ira já Pois é, perco a paciência, perco a estribeira Morro de saudade, morro de mangueira Eu não sei por onde, mas você se esconde, sim São Cristóvão, Panema, Tijuca, Quintinha, Oxincha De maldade, tenha piedade Eu tô abro, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para Candido, para te encontrar Meu bem, vou até, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro, Leblon, Madureira, ouviu a vintei Tô abro, tô na ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para Candido, para te encontrar Meu bem, vou até, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Deodoro, Leblon, Madureira, ouviu a vintei Em qualquer lugar, vou pra te buscar Lá em Paquetá, lá em Camará Pois é, perco a paciência, perco a estribeira Morro de saudade, morro de mangueira Eu não sei por onde, mas você se esconde, sim São Cristóvão, Panema, Tijuca, Quintinha, Oxincha De maldade, tem a piedade, eu tô abrindo Lá, 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 lá Morro de mangueira Não sei por onde, mas você se esconde, sim São Cristóvão, Panema, Tijuca, Quintinha, Oxincha Pancha de maldade, tenha piedade, eu tô abrindo Lá, 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 Obrigado.